Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Rony. Olá, Delona. Olá, você nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis, na região de Blumenau e também no nosso canal no YouTube Assembleia SC. Lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E hoje pela manhã tivemos reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa, quando foram aprovados vários projetos referentes à educação aqui em Santa Catarina, mais especificamente em relação à segurança nas escolas aqui do Estado. Trabalho referente ao Comitê de Ações Integradas para a Cidadania e Paz nas Escolas, que trabalhou nos últimos meses buscando alternativas, projetos para garantir justamente a paz e a cidadania nas escolas aqui do Estado, Rony. Isso, Delu, o comitê que agora chama Integra e já foi constituído por lei, foi aprovado em plenário. Existe esse comitê que funciona com essas ações e hoje na CCJ foi analisado parte desse programa, desse pacote de projetos que tratam da segurança pública nas escolas aqui de Santa Catarina. Além da paz e cidadania nas escolas, também pontos relacionados à segurança de estudantes, professores e de quem também trabalha nas unidades. Um projeto trata especificamente da criação e da implementação desse plano para a paz e cidadania nas escolas e também uma rede de apoio para a implementação desse plano nas coordenadorias de gestão escolar do governo do Estado que funcionam nas regionais, nas regiões que são as regionais de educação e um terceiro projeto de lei que trata sobre o acesso de estudantes e servidores nas unidades de ensino, tanto da rede pública quanto da rede privada, já que a gente teve ataques, né, Deluana, em ambas as instituições, não só do poder público e sim também em unidades privadas, como foi o caso de Blumenau, que recentemente completou um ano dessa tragédia e a Assembleia Legislativa ainda, né, tomando frente dessa discussão para ampliar a segurança, especialmente dos estudantes. Exatamente, a gente continua acompanhando, então, a tramitação desses projetos aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Ah, Delu, só mais um parênteses, foi a deputada Ana Campanholo que foi a relatora desses projetos de lei. Exatamente, com a relatoria da deputada Ana Campanholo e a gente segue acompanhando, então, a tramitação desses projetos que ainda precisam da sanção do governador para serem transformados em lei aqui em Santa Catarina. E tivemos também a reunião da Comissão de Saúde na manhã dessa terça-feira, quando os deputados decidiram chamar a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, para participar da reunião da Comissão de Saúde, para falar sobre dois assuntos importantes aqui do Estado, situação da dengue e também situação das cirurgias eletivas aqui em Santa Catarina, situação que tem preocupado bastante os deputados aqui da casa. E que reflete na questão dos leitos hospitalares aqui em Santa Catarina, especialmente a questão da ocupação das UTIs, que são as unidades de tratamento intensivo para os catarinenses que precisam de um cuidado extra. A Comissão de Saúde, lembrando que ela atua especificamente nesses casos de acompanhamento quando há crises. A gente está vivendo um momento com hospitais lotados, especialmente a questão da entrada de pacientes com dengue e também tem o apontamento das questões das cirurgias eletivas. Foi um amplo debate hoje de manhã também em relação a esses pontos e também outros dois pontos, que é a questão da influência, que já está preocupando a autoridade de saúde, e também a questão da Covid, já que ainda o vírus circula e causa prejuízos para a saúde. Então os deputados estão preocupados com esse cenário, a população tem cobrado também e agora a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, numa data ainda a ser confirmada, virá para a Assembleia Legislativa para então colocar todas as ações emergenciais que estão sendo tomadas pelo governo. Então a gente segue acompanhando, assim que a gente tiver definida a data, também divulgaremos nas nossas redes sociais e também acompanharemos para trazer mais novidades sobre isso. A gente acompanhou essa reunião da Comissão de Saúde realizada nessa manhã aqui no Parlamento, conversamos com o deputado Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, que é o presidente da Comissão de Saúde, e também com o deputado Sérgio Guimarães, do Partido União Brasil, que é um dos integrantes dessa comissão. Acompanhe. Fizemos as tratativas, a própria secretária manifestou aqui por escrito e demos conhecimento da comissão, da sua disponibilidade de vir a essa comissão, para que se possa também, e essa é a angústia dos membros da comissão, é a angústia da sociedade como um todo, que a gente sabe que a saúde sempre precisa de mais melhorias, mais ações. Nós vivemos uns momentos difíceis, a maioria dos hospitais com ampla lotação, emergências também, as pessoas às vezes esperando além de um tempo razoável, então todas essas questões nos preocupam, a presença da secretaria, através da secretária e da equipe do governo, ela é importante para a gente ver também quais são as ações que podemos fazer para ajudar. Nós estamos aqui para somar, para achar caminhos para que isso seja resolvido de uma vez por todas. Eu fui no hospital infantil, não estou falando do hospital Florianópolis, do hospital regional, do hospital Celso Ramos e por aí vai. Então aprovamos esse requerimento para que a secretária Carmen venha até aqui, para que a gente converse, para que a gente debata. E me preocupa muito, porque nós estamos num período altamente perigoso por causa da dengue. E está chegando o inverno, com mais doenças respiratórias, então o que está ruim vai piorar ainda mais. Assunto então que a gente segue acompanhando aqui com as equipes de comunicação da Assembleia Legislativa. E na noite de ontem o parlamento realizou uma sessão especial em homenagem aos 30 anos da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. Essa associação que já está presente em 52 municípios aqui do estado e que presta um trabalho importante para o estado. Trabalho bem importante, Joinville é uma das referências até no cenário nacional. Já são 1.700 bombeiros que atuam em várias frentes, voluntários, sem a questão dos bombeiros mirins também, e que atendem emergências ligadas a incêndios e também a população que precisa de um atendimento pré-hospitalar. Uma associação que já vem de longa data, de 1892, é a mais antiga instituição no país, Deluana. E ontem à noite o deputado Matheus Cadorim trouxe para a Assembleia Legislativa representantes desses bombeiros voluntários para que o parlamento pudesse prestar homenagens, lembrando que o deputado Cadorim já foi bombeiro voluntário também. Exatamente, o deputado Matheus Cadorim, que foi bombeiro voluntário, conversou com a nossa reportagem sobre essa sessão especial realizada na tarde de ontem. E a gente conversou também com o Ivan Frederico, que é o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários aqui de Santa Catarina. Acompanhe. Explicar por que o voluntário funciona significa dizer o seguinte, a empatia é o que move o ser humano. É aquele olhar para o próximo, ver a necessidade dele, tanto um ser humano como, por exemplo, patrimônio das pessoas, combate a incêndio, ou até resgate de animais, e isso é feito voluntariamente. Desses 5.087 pessoas que eu citei, 90% tiram parte do seu tempo para atender a população. Ou seja, 90%, 4.500 pessoas espalhadas pelo Estado fazem esse trabalho de forma gratuita. Então, obviamente, que tem esse lado também financeiro do processo. É um processo sem custo para a população e muito viável também para o munícipe, para o Estado e para o nosso país. Nada mais justo do que propor essa homenagem a essa instituição, que no final das contas representa milhares e milhares de bombeiros e dezenas de milhares nessa bela história dos bombeiros voluntários em Santa Catarina. Muito lindo de ver que essas pessoas tiram o tempo livre que tem, que poderiam estar em casa fazendo qualquer coisa, mas elas estão lá à disposição para atender a comunidade. Então, é fato inegável que essas pessoas não percebem, mas elas têm algo diferente. Eles são muito humildes, além de tudo, e, portanto, é necessário que alguém de fora venha e faça essa homenagem para que a gente preste, eventualmente e sempre que puder, essa homenagem para eles. Lembrando que a cobertura completa sobre essa sessão especial dos bombeiros voluntários e também sobre a reunião da Comissão de Saúde e da Comissão de Constituição e Justiça pode ser acessada na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, com cobertura também das redes sociais do Parlamento. E a nossa colega Isadora Pinheiro já está aqui com a gente para trazer mais novidades das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui da casa. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Boa tarde a você que nos acompanha. O deputado das redes de hoje é com o deputado Zé Milton Schaeffer. O deputado, desde 2012, promove o seminário estadual da Síndrome de Down. E está rolando agora na tela um rio super interessante que o pessoal do gabinete do deputado fez. Se você quiser saber mais sobre Síndrome de Down, é só acessar o Instagram do deputado. É o arroba deputado Zé Milton. E no destaque das redes da casa, nós vamos falar sobre o diagnóstico do autismo tardio. Ou seja, adultos que se descobrem com autismo. A Assembleia preparou um material muito legal, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Para nos acompanhar é o arroba Assembleia SC. Por hoje é isso. Ok, Isadora. Muito obrigada. Trazendo as novidades então das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E hoje pela manhã tivemos a realização de uma palestra aqui no Parlamento catarinense. Palestra promovida pela Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E que teve como objetivo orientar as entidades do terceiro setor a como elaborarem projetos para conseguirem mais recursos junto tanto ao Governo do Estado quanto à iniciativa privada. Rony, é isso? São muitas entidades com trabalho voluntariado também. A gente estava falando da questão dos bombeiros voluntários. E não é diferente quando o assunto é a pessoa com deficiência e também tratamentos e terapias oferecidas em instituições como as APAES. Existem muitos programas do governo, tanto em nível estadual, municipal e também federal, que oferecem recursos a essas instituições. Só que é dinheiro público que precisa seguir regras especialmente para prestação de contas. A capacitação desse público é importantíssima para poder ter acesso justamente a esses recursos. A Assembleia Legislativa cumprindo o seu papel também cidadã, trazendo essas pessoas para o Parlamento, um grande público em parceria com o Tribunal de Contas, já que o Tribunal de Contas fiscaliza a aplicação de recursos públicos e para não haver problemas para quem gere esse dinheiro, a Assembleia junto com o Tribunal oferecendo essa capacitação que é bem importante. A gente acompanhou essa reunião, essa palestra e conversamos com o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado Vicente Caropreso, do PSDB, que conversou com a gente um pouquinho mais sobre essa palestra. A minha comissão é uma comissão que pertence e atende as entidades da área social, justamente as que muitas vezes são esquecidas e têm dificuldade por si só de pessoal para chegar junto a entidades e a possibilidades, por exemplo, de renúncia fiscal e de outras fontes de recursos para executar alguns processos importantes de obtenção de recursos. Então, essa não é uma aula, mas é como se fosse uma aula. É algo que abre a mente das pessoas e abre um caminho na direção de obtenção de importantes e valiosos recursos. Às vezes, não é a quantidade de recursos. Às vezes, é aquele recurso certo na hora certa. Lembrando que essa palestra na íntegra também já está no nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. E também já está no ar uma nova edição do programa Meu Gabinete, dessa vez com o deputado Sérgio Mota, do Partido Republicanos. Nós, das redes sociais, a gente quer mostrar também um pouco do trabalho, bem mais de perto dos parlamentares que atuam aqui na Assembleia, que são eleitos por você. E como funciona um gabinete, como é que essa estrutura aqui dentro, atendimento parlamentar, você vê no Meu Gabinete, que agora, essa semana, a gente lançou com o deputado Sérgio Mota. E também, nas redes sociais, você acompanha o quadro Minhas Bandeiras, que também é outra forma de mostrar o que pensam e de que forma trabalham os deputados. Toda segunda-feira, a Delu tem estreia por volta das 19h, no YouTube, no Facebook e também no Instagram, com deputados e deputadas diferentes que compõem o parlamento. Você pode acompanhar tudo acessando o arroba Assembleia SC. E também, nas quintas-feiras, a gente tem estreias do podcast Ordem do Dia, que também chamam os deputados para uma conversa, para mostrar qual é o assunto que está na ordem do dia aqui no parlamento. Você acompanha bastante aqui no Conecta, várias pílulas de informação que a gente traz, como foi a saúde hoje. E no programa, no podcast, que também é um videocast, a gente tem os dois formatos, a gente aprofunda esse assunto que está na ordem do dia também, todas as quintas-feiras, por volta das 17h, conteúdo fresquinho nas nossas principais plataformas, que são Instagram, Facebook e também YouTube. Claro que a gente está lá no TikTok com novidades fresquinhas todos os dias, perto de 10h30, 11h, tem conteúdo novo que você pode acompanhar. Então vamos acompanhar um trechinho, então, do meu gabinete, com o deputado Sérgio Motta agora. Eu quero convidar todos a virem comigo. Nós não estamos lá no plenário, onde é discutido e votado os projetos de leis, tanto do parlamento como do governo do Estado. Nós estamos aqui, ou em reunião com prefeitos, ou algum segmento da sociedade catarinense, ou então aqui sentado. E eu tenho aqui também o meu guia, que é a revelação de Deus ao homem, que é a Bíblia. Nós somos cristãos, então eu estou sempre também meditando na palavra de Deus, como guia da nossa vida. Então, Deus abençoe a todos, rica e poderosamente. Esse é o deputado Sérgio Motta, eleito com 44.666 votos, por todos os catarinenses. Esse é o nosso gabinete, eu gostaria de deixar à disposição de todos os catarinenses, para que você possa trazer as suas demandas, para que você possa ser atendido. Então, gabinete 28, sempre de portas abertas, é o gabinete do povo catarinense. Lembrando que outras edições do programa Meu Gabinete podem ser acessadas nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E hoje, terça-feira, dia de sessão ordinária aqui no parlamento, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado, Elana, pela parceria, a você pela sua companhia e também aos ouvintes da Rádio Desc. Até a próxima. Uma boa tarde para todos.